CBF encaminha acerto com o Mineirão para a Supercopa do Brasil acontecer aqui, né? Tinha as opções assim, Maracanã, Mané Garrincha, Parque do Sabiá, mas a CBF encaminhou um acerto com o Mineirão para receber nada mais, nada menos, no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro, Palmeiras e São Paulo. Ok, até aí, quase ok. 3 de fevereiro. Gente, é muito louco, né? Falta 20 dias para esse jogo. Os países sérios já devem estar definida a Supercopa onde vai ser daqui a 3 anos. Já está vendido para a Arábia Saudita até 2025, a Espanha, a Itália vai para o mesmo caminho. Aqui não vai, né, irmão? Falta 20 dias para o jogo, nem anunciaram oficialmente ainda, né? Deve ser hoje o anúncio oficial. Por isso nós estamos trabalhando o seguinte, em caminho acerto, hein? Repito, CBF encaminha acerto com o Mineirão. Mas dia 3 do... é um sábado, né, dia 3? Sábado, dia 3 de fevereiro. E o que é que acontece dia 4? Clássico Atlético e Cruzeiro na Arena MRV pelo Campeonato Mineiro. E aí, Grissola? E aí vamos ter um final de semana de muita atenção da Polícia Militar de Belo Horizonte e para todo mundo que gosta aí de ir aos jogos e tudo mais, porque teremos um final de semana de grande tensão, né? É importante lembrar que a torcida do Palmeiras e a torcida do Atlético tem uma ligação muito forte entre elas e a torcida do Cruzeiro e a torcida do São Paulo tem uma ligação muito forte entre elas e que há uma grandíssima rivalidade entre todas essas quatro envolvidas. Estarão as quatro aqui em Belo Horizonte no final de semana. No final de semana, de muita atenção da Polícia Militar. Não sei se isso já tem sido trabalhado e pensado, desde que o Mineirão se tornou aí uma possível sede, né? da final da Supercopa do Brasil, mas é muito importante que estejamos todos bastante atentos ao que vai acontecer nesse final de semana. Cabedão. Cabedão. Oi. Caberia um bom senso de Sir Confederação Bagunceira de Futebol, a CBF, em falar ou nós tivemos um atrito ferrenho ali numa Fernão Dias, numa mancha verde com a Mafia Azul. Verdade. Ah, Palmeiras lá, com a torcida do Atlético, São Paulo lá, com a torcida do Cruzeiro. Vamos dar uma seguradinha? Ainda mais é um final de semana de clássico. Ô, não, 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 que isso. A melhor policial, a melhor polícia do Brasil e é, inclusive aqui fica o nosso abraço a toda a corporação, a instituição da Polícia Militar que perdeu nesse final de semana o sargento em um crime, o sargento Roger Dias, em um crime brutal, absurdo e ontem ele foi enterrado e velado. Com todas as honras, né? Com todas as honras, mas tenho certeza que a filha dele de meses e a família gostaria que ele fosse honrado em vida. Mas aqui o nosso abraço, não só a corporação, mas a família do sargento. Mas você acha que, mesmo com a polícia, F.O.D.A. que nós temos aqui, ou seja, fera, nossa, a CBT deveria repensar? Não. Deixa o pau-torar? É, CJ, eu acho que aí cada um tem que entender qual que é a sua função e quais problemas cada um tem para sediar um jogo desse, né? E existem motivos para o Mineirão não abrir mão da Supercopa do Brasil. Opa, vamos lá então, né? O Mineirão, há alguns anos, pensa em sediar a final da Copa Libertadores. Isso não é segredo pra ninguém. Não é segredo pra ninguém. E querendo ou não, com duas torcidas grandes, como são de São Paulo e Palmeiras, é próximo a São Paulo, você tem uma logística para ser testada também com relação a isso, então eu acho que não. Eu acho que uma coisa é a gente pensar na questão da segurança pública, outra é o futebol caminhar como ele deve ser caminhado. Quem tem que responder pela segurança é o Estado em conjunto com a Polícia Militar. E fim de papo, CJ? Eu acho que a gente aqui tem um... A gente, às vezes, a gente mistura um pouco as funções de cada situação, sabe? O Mineirão, ele quer sediar. Pô, legal. Belo Horizonte tem o interesse também de sediar esse jogo. Ok. Pô, coincidiu com o Clássico no fim de semana. Pô, mas o Clássico é sete horas da noite do dia seguinte. Pô, que a gente se prepare para isso, né? Que a cidade se prepare para isso. Eu não vejo o menor problema. Inclusive, Belo Horizonte tem um dos maiores carnavais do país, né? Pô, a PM está cansada de desenvolver o seu trabalho em grandes eventos, em grandes momentos. É como a gente vai ter, como é essa final da Supercopa do Brasil, que é um grandíssimo evento. E vai ser legal também ver o Mineirão colorido também com as cores de Palmeiras de São Paulo. Então, se tiver um mês, se alguém puder tirar férias, sei lá, da polícia, seria fevereiro, então, né? Porque clássico. É, exatamente. São Paulo e Palmeiras e carnaval. Ninguém tira férias, viu, gente? Meu Deus. Fevereiro, hein? A comparação está daquele night. É, vamos lá, vamos trabalhar. E toda sorte do mundo para eles. E a sua opinião? No 993169898, quer pincelar aí, Vini, para a gente ir para o break? Não, eu concordo com o que o Gris e o Cabido falaram. Só que, assim, eu acho que antes da CBF pensar no Mineirão para sediar esse jogo, eu acho que a CBF, ela realmente, pelo menos eu acredito, no mínimo de profissionalismo e de segurança da CBF, de entender quais eram as reais condições do Mineirão em receber esse jogo. Porque não é só questão de dentro das quatro linhas. Tem toda uma questão de logística, uma questão hoteleira. Tem tudo em torno para esse jogo, que é um grande evento, é um São Paulo e Palmeiras. Ah, mas nós recebemos uma Copa, né? Nós recebemos uma Copa do Mundo. Semifinal de Copa do Mundo. Semifinal de Copa do Mundo, mas a gente está falando de uma rivalidade entre São Paulo e Palmeiras. Um clássico nacional, de um clássico paulista. Muito mais que a logística, eu acho que a segurança é o primeiro ponto. Exatamente. E em questão de estrutura nós temos. Mas eu acredito que a CBF tem, pelo menos eu acredito, não tenho nenhuma informação a respeito, mas a CBF fez o papel dela de mapear tudo isso. Vai ser um grande evento, vai ser um grande jogo. É bom deixar bem claro que é início de temporada, as equipes não vão estar no melhor de sua forma física, evidentemente. Mas eu pelo menos acredito que nós teremos uma grande partida. A Polícia Militar, se confirmar do jogo aqui, certamente ela vai se programar. Mas eu espero, sim, uma grande partida. Um São Paulo e Palmeiras que não vai só chamar também só as torcidas de Palmeiras e São Paulo para o jogo, não. A torcida mineira também vai querer assistir e vai querer acompanhar, quem sabe, ir no estádio, enchendo a casa e mostrando que o Mineirão pode receber, sim, uma final de Copa Libertadores da América. É importante dizer que vai ser muito legal receber esse jogo aqui. Vai! Quando eu falei aqui da questão da segurança, eu não acho que a gente não deva receber, não. Acho que precisamos de muita atenção, de muito cuidado, de já começar um planejamento para pensar nesse final de semana e tudo mais, de monitoramento, que é muito importante, tem muita coisa que é combinada antes e tudo mais. Exatamente. Mas acho que é muito legal a gente receber esse jogo aqui. E lembrando...